Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em tricô. Não esqueça de se inscrever no canal e se você fizer alguma das minhas peças, me marque lá nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Para fazer a almofada, eu utilizei o fio Cisne Elegance. Ele é 100% acrílico, essa cor é a número 29 e o novelo de 100 gramas tem 180 metros com a tex número 550. Para esse fio, eu recomendo trabalhar com a agulha 5,5. O ponto é múltiplo de 17 e eu acrescento um tricô de cada lado. Nesse caso da almofada, eu vou trabalhar três repetições. 17 vezes 3, 51 e eu acrescento dois de borda. Então, eu vou montar na minha agulha 53 pontos. Eu começo trabalhando aqui na barra de seis a oito carreiras no ponto meia, que é meia no direito, tricô no avesso. Depois, eu começo a trabalhar o ponto bolha. As bolinhas a gente vai fazer sempre na carreira do direito, então, na carreira em meia, que são as carreiras ímpares do trabalho. No avesso, sempre vai ser em tricô. Então, eu vou contar aqui que eu já tenho carreira um e dois no ponto meia, que foi meia e tricô no avesso. Vamos fazer, então, a carreira três. A bolha é feita na carreira três e na onze. O restante, tudo no ponto meia. Então, conte que essa é a carreira três. Eu faço um tricô na borda, em todo o trabalho. E aí, vamos para a minha repetição. Na carreira três, são quatro pontos em meia. No quinto ponto, eu vou trabalhar cinco pontos no mesmo ponto. Como que eu faço isso? Eu trabalho um ponto em meia, não tiro ele da agulha, passo o fio pra frente, trabalho em tricô. Aumentei dois aqui no mesmo. Volto pra trás, em meia. Tudo sem tirar esse pontinho da agulha. Volto pra frente, em tricô. Foram quatro pontos. E o último em meia, cinco pontos. Nesses cinco pontos que eu aumentei aqui, eu vou trabalhar seis carreiras em meia. Então, vai ser tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. Seis carreiras. Somente nesses cinco pontinhos. Então, eu viro aqui o meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco. Em tricô, foi uma carreira. Viro novamente. Um, dois, três, quatro, cinco e meia. Segunda carreira. Viro. Terceira carreira em tricô. Quarta carreira em meia. Quinta carreira em tricô. E a última carreira em meia. Eu termino com os cinco pontos na agulha da direita em meia. Agora, eu vou passar por cima desse primeiro pontinho, os quatro pontos pra arrematar e voltar a ter somente um. Então, eu pego aqui no segundo. Passo por cima, por cima, sempre por cima do mesmo. Então, são quatro pontinhos que eu passo por cima de um e fico com o mesmo pontinho aqui na agulha. Na agulha da direita. E aí, já se formou aqui a bolha. Pra terminar a repetição da carreira, eu faço mais 12 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Essa será a nossa repetição. Então, pra começar uma segunda repetição, eu volto lá no início. Quatro pontos em meia, uma bolha, doze pontos em meia. Então, não esqueça aqui, ó, na junção de uma repetição com a outra, você vai fazer 12 e mais quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, vou repetir a minha bolha. Aumento aqui em meia. Segundo em tricô. Terceiro em meia. Quarto em tricô. Quinto em meia. Viro. E aí, trabalho a bolha. Seis carreiras no ponto meia. Direito em meia. Avesso em tricô. E assim, você vai repetir até o final da carreira. E aí, trabalho a bolha. Vamos lá. . Vamos lá. Terminei as seis carreiras da bolha. Passo os quatro pontos em cima do pontinho inicial. Trabalho 12 meias e faço mais uma repetição. Terminando a carreira com 12 meias e um tricô de borda. Terminei aqui a carreira, a primeira carreira do ponto bolha, que é a terceira. E agora, eu vou fazer uma sequência de sete carreiras no ponto meia. Então, eu vou começar em tricô, tricô meia, tricô meia, tricô meia. A última em tricô. Na próxima em meia, que será a carreira 11, nós vamos fazer novamente a carreira do ponto bolha. Porém, com um espaçamento diferente, pra que as bolhas fiquem intercaladas. Então, ao invés de fazer quatro meias, uma bolha e 12 meias, eu vou fazer ao contrário. 12 meias, uma bolha e quatro meias. Mas, então, eu vou fazer agora as carreiras em ponto meia e volto pra mostrar a carreira 11. Terminei as sete carreiras. Olha, eu marco aqui a primeira. Então, foi a carreira quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Na carreira 11, eu volto a fazer o ponto bolha, porém, com um espaçamento diferente. Eu faço o tricô na borda, e ao invés de começar com quatro meias, eu começo com 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. No pontinho 13, é que eu vou fazer a bolha. Então, você observa que ela vai ficar aqui, ó, nessa direção intercalada com a que eu fiz na carreira anterior. Finalizando a bolha, eu faço mais quatro pontos em meia, pra dar o mesmo distanciamento. Então, faço mais quatro, mais doze, e a próxima bolha será aqui. Então, a repetição é a mesma, porém, com espaçamentos diferentes. Aí, eu faço até o final da carreira. Essa é a carreira 11, depois eu faço mais sete carreiras no ponto meia. Essas sete carreiras vão ser a 12, 13, 14, 15, 16. Volto na primeira, um e dois. Aí, na terceira, eu faço mais uma vez essa sequência do ponto bolha, começando com quatro meias. Aí, você vai trabalhar até completar o seu quadrado da frente da almofada. Terminei a parte da frente da almofada, e já fiz também a parte das costas, somente no ponto meia, com a mesma quantidade de carreiras e de pontos na base. Agora, nós vamos costurar. Eu tenho aqui um enchimento de almofada. Eu fiz ele na medida do meu tricô. Então, ficou com 38 cm de cada lado. E aí, nós vamos costurar. Eu coloco aqui o direito com direito, e vou alfinetar toda a lateral. Eu junto aqui, aquele tricô de borda que eu tenho, pra ficar certinho, olha. Carreira com carreira. Alfineto toda a lateral. Eu vou costurar primeiro as duas laterais, e depois, viro para o direito, pra terminar a costura. Já alfinetei uma das laterais. Eu venho com a agulha de tapeçaria número 13, e o próprio fio que eu fiz, o tricô, e faço a costura com ponto atrás. Vendo aqui no início. Avanço um pouquinho a minha costura, por trás, de trás pra frente. Volto no ponto anterior, passo o fio pra trás. Dá pra ver aqui, né? Um pontinho. Então, avanço novamente. E volto no ponto anterior. Os tricôs que eu fiz de borda, ficam aqui no lado avesso. Essa costura, eu estou fazendo aqui, já no ponto meio. Então, vou costurar aqui, as duas laterais, desta forma. Costurei as duas laterais, e agora, eu viro pro lado do direito. Olha como fica bonitinha aqui, a costura no lado do direito. E vou colocar o enchimento pra fechar as outras duas partes. Aí, eu venho aqui na abertura, vou juntar ponto com ponto, posso alfinetar também. Começando aqui pela lateral, sempre de dentro pra fora, eu pego as duas alcinhas de um lado. Puxo o fio da costura, e de dentro pra fora, as duas alcinhas do outro lado. Sempre assim, venho com o fio entre as duas partes, e saio para um lado, e para o outro. E assim, eu vou fazer o fechamento da parte superior e inferior da almofada. E depois de costurar a parte superior e inferior da almofada, ela já está pronta. Ficou com aproximadamente 40 cm de largura. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo!